Fala gente, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou estar mostrando pra vocês o banco de bateria da Liverpool. Pra quem não sabe a Liverpool também tem banco de bateria, tem ferragem, tem acessórios, vários outros tipos de produtos além de baquetas. Então eu vou estar mostrando um dos modelos de banco aqui, que é o modelo mais simples, já é um modelo legal, você já consegue usar pra você tocar na sua igreja, enfim é bem legal. E é isso, vamos pra lá, tô com a caixa aqui, ó, já tá aqui, sem muita enrolação vamos lá, ó, o banco tá aqui embaladinho, ó bonitinho aqui, já vou tirar aqui da embalagem. Esse aqui é um banco redondo, tá? Ele já tem aqui o logo da Liverpool tem que ter, né? E aqui a base dele ele já vem praticamente montado mas eu vou dar o bisu aqui pra vocês de como fazer, pra quem não sabe certo? Aqui a gente tem um assento do banco e aqui a gente tem a base, certo? Aqui onde conecta o assento com a base, certo? Essa parte aqui, você vai encaixar no assento aqui, certo? Prende aqui, ó, a rosca e pronto. Ele já tá aqui, ó a borboleta no caso, né? Certo? E você vai ver que tem aqui uma borboleta com um parafuso aqui você vai tirar e isso daqui são as medidas, certo? Esses furos aqui, quanto mais próximo do assento, mais baixo vai ficar, quanto mais distante do assento ele vai ficar mais alto, certo? Então, vamos ver aqui, ó as medidas, certo? Você vai abrir ele aqui, ó, você abre as três perninhas por igual e puxa aqui já temos a nossa base, certo? Aí a gente faz o que? Vou deixar a base aqui, ó coloca o banco e aí você vai medir a altura da sua batera, certo? Mediu lá, vamos colocar nessa segunda aqui, ó e aí você vai ver que esse parafuso ele é quadradinho e aqui você tem um quadrado certo? Você encaixa o quadrado do parafuso aqui, ó que aí ele vai prender ó encaixou aqui, ó maravilha perfeito e a gente vai rosquear aqui o banco, ó prendeu tudo certo não vai sair e só ser feliz colocar na sua batera prende, checa ver se as borboletas estão todas certinhas aqui normalmente essa parte aqui ela fica virada para trás, certo? atrás do seu bumbum aqui por causa que normalmente quem está vendo batera de trás ali já vai conseguir ver a logo e pá fica estileira daquele jeito certo? e aqui, ó tá aqui sentou sucesso tocar regula a altura vê, ó você vê que essa altura aqui ela já fica bem confortável aqui, ó as pernas eu consigo levantar tranquilo não fica muito pra cima então é isso esse aqui é o banco de bateria da Liverpool tem outros modelos tem o modelo premium tem o modelo anatômico que é bem legal e em breve vou estar mostrando aqui para vocês, tá? tamo junto tchau 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 O que é isso?